Se você vai para o buffet Palatio, entre a direita aqui nos Correios e faz o retorno para voltar na Oliveira Paiva. Pegue a esquerda na Oliveira Paiva, voltando para o lado da BR. Passa em frente o Freitas Varejo e vai dobrar no posto BR, logo em frente. Porque no posto BR, a direita. Já no próximo quarteirão, já é o Palatio Buffet. Esse é o buffet Palatio, onde vai ser a sua colação de grau.